E aí galera do Clã Experiencialista, tudo beleza? Tô aqui pra passar mais uma dica aqui sobre esse Rádio Double Fang BF77S Sobre aquela vozinha chata, né? Que incomodou muita gente Tanto ao ligar como ao mudar o canal Mas antes de mais nada, se você não é inscrito, se inscreve no canal Dê aquela velha curtida pra incentivar e compartilha, beleza? E se você não nos segue no perfil do Instagram, segue lá Vou deixar o link aqui na descrição, beleza? Experiencialista Olá pessoal, é uma coisa muito simples, né? E fácil Primeiro você, com o rádio ligado, você vai colocar no canal 10 Pronto, no canal 10 você vem aqui e desliga o rádio novamente Com o rádio desligado, você vem aqui no botão PTT e esse laranjinha do meio E pressiona os dois ao mesmo tempo Mantendo os dois pressionados, você vai lá e liga o rádio novamente Pronto Ligado o rádio, está desativado Aquele modo voz, né? Mas se você quiser ativar novamente, você vai fazer o mesmo passo a passo Deixando o canal 10 Desliga o rádio Pronto Pressiona os dois botões O PTT e esse laranjinha aqui no meio Pressionou Pronto Vem aqui no seletor de... E liga Pronto Está ativado de novo a função de voz Pessoal, se vocês gostaram Curta esse vídeo Se não é inscrito ainda, se inscreve e compartilha, beleza? E se não, não segue ainda no perfil do Instagram Segue lá, beleza? Valeu galerinha Até mais Tchau, tchau 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 Tchau